Produção pecuária com baixo carbono, tá super na moda falar sobre isso, mas não é só moda não, é importante. A gente vai conversar agora com o Francisco, ele que vai explicar um pouco mais pra nós qual que é o programa, o projeto que vocês estão agora implantando junto com os parceiros de vocês, junto com a TAL Nutrition, pra poder auxiliar os produtores rurais, pra que eles tenham a certificação. Não é simples, né? E vocês estão aí pra auxiliá-los. É verdade, não é uma tarefa simples. Nós montamos esse programa há mais ou menos um ano atrás, ele chama Carbon On Farm, o carbono na fazenda. O nosso projeto é assim, nós selecionamos 20 fazendas, 20 propriedades que estavam aptas a participar do programa. Elas tinham um controle do que se consumia, do que ela comprava, aonde que ela descartava, porque essa emissão de carbono é uma cadeia, né? Você sabe que você comprou alguma coisa e ali você teve a pegada de carbono daquele ingrediente, daquele produto que você comprou. Bom, aí cada fazenda foi montado um questionário, esse questionário eles preencheram, e nós contratamos uma empresa externa, chamada Imaflora. Imaflora nos auxiliou a fazer essa, tá fazendo esses cálculos, né? O objetivo é mostrar que nós vamos auxiliar eles a fazer essa mensuração da emissão de carbono, de metano, que é um problema também que faz parte dessa pegada de carbono, que nós temos um programa de nutrição animal que ele ajuda a reduzir a emissão de metano pelos bovinos. Então, bom, coletamos os dados, esses dados estão sendo analisados, e o produtor agora ele vai enxergar o que está acontecendo na fazenda dele em termos de pegada de carbono. Quanto que ele está emitindo, né? Quanto que ele está absorvendo, consumindo e qual é o crédito que ele tem. O que significa isso? O que eu posso fazer com esse número? O que significa 50 toneladas versus 20 toneladas, né? Tem um valor para você isso aí, né? Eu tenho um crédito hoje, o que eu faço com esse crédito? Ah, você pode ir até um frigorífico e falar, hoje eu sou certificado pela Imaflora, que trabalha junto com a Trall Nutrition, e nós estamos certificando também ele agora com outro grupo chamado Preferred Nature, que é uma empresa europeia, que ele sim vai dar a certificação agora final para essa fazenda. Então, essa fazenda vai ser certificada para emissão de carbono. E por que é importante a fazenda, o produtor rural, ter esse certificado? O que vai agregar valor na propriedade dele ter isso? Olha, bom, o valor vai acontecer no futuro, na verdade. Ele vai conseguir usar esse crédito para negociar a produção dele. Ele vai abrir os olhos para essas empresas que estão realmente olhando para uma sustentabilidade. O mundo inteiro está preocupado com a sustentabilidade, né? Hoje nós temos que tomar conta da terra. Olha o que está acontecendo com o mundo, né? Problema de temperatura, problema de chuva, problema de... Uma série de problemas de poluição. Nós temos que tomar conta, né? Então, eu acho que essa é uma parte da sustentabilidade importante para ele falar, você sabe o que acontece na tua fazenda hoje, você sabe quando você está emitindo de carbono, né? Você sabe o crédito que você tem, o que você faz com isso, né? Você pode vender, você pode ser incentivado a vender tua produção para alguns frigoríficos que precisam disso. Então, tem vários pontos positivos que podem ajudar ele nesse programa. Os produtores que ainda não têm isso na fazenda, precisam se preocupar com isso? É algo importante, é fundamental para eles seguirem na pecuária? Sim, eu acho que é uma tendência, né? Isso vai acontecer cada vez mais, né? Eu acho que é difícil você saber o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, né? Mas você vê que tem uma demanda por esse tipo de controle, né? Tem uma demanda, tem uma preocupação com isso. Então, hoje, eu tenho uma fazenda, eu iria me preocupar, né? Pô, eu preciso agora saber o que eu estou comprando, o que esse ingrediente, esse produto, ele emite de carbono, né? Qual que é a pegada de carbono dele, né? Quanto ele deixa lá na minha fazenda de carbono, né? Qual é o histórico dessa matéria-prima? Francisco, para a gente encaminhar já para o encerramento da nossa entrevista, por que que no seu entendimento coloca uma pecuária como vila nesse quesito de emissão de carbono? Poxa, eu acho que é um problema mais de comunicação, sabe? De interpretação, porque a pecuária não é vilã nessa história. A pecuária está aí, né? A pecuária é um animal, o animal come pasto, ele come o capim que é produzido, né? Ou naturalmente, ou através de um cultivo, né? Ele consome, quem que vai consumir isso aí? Alguém tem que consumir. E o boi, ele é uma máquina de transformar a fibra em carne, né? E lógico, ele tem o processo metabólico dele, ele produz os gases, né? Mas vamos olhar o outro lado, né? Você tem a poluição de veículos, né? Você tem produção de lixo nesse país, que também gera emissões de metano. Que não é pouca. Que não é pouca, né? Aí você fala, mas é muito maior do que os bovinos, né? Você vê que aconteceu na pandemia. A pandemia melhorou o ar, melhorou a poluição. Por quê? Porque ninguém saiu na rua mais, ninguém usou veículo, né? Então, eu acho que é muito mais um problema de informação. O bovino, ele tem a sua participação na produção, né? No meio ambiente, mas não é nada assim preocupante, sabe? Ele, o que ele emite é absorvido pelo próprio meio ambiente, né? Pelo próprio solo, pelo próprio capim, né? Francisco, obrigada pelas tuas informações. Obrigado. E a gente espera poder ter contribuído com você que está aí acompanhando o nosso vídeo agora. Fique sempre muito bem informado. Fique aqui com a gente.